O análise é muito rápido hoje, estranhando o Yumeirin Summer. Com a sua primeira habilidade garantindo um Guts pra ela mesma e também aumentando o NP game dela em 20%. E mais 20% se ela estiver perto de água e mais 20% se ela estiver perto de Sunlight. Com a sua segunda habilidade gerando até 20% de barra pra um aliado e garantindo um taunt pra própria Yumeirin. E a sua última habilidade, e não menos importante, aumentando até 20% do seu Quick e aumentando 50% do crítico de todos os aliados. E chegando no seu NP, que é Quick ST, causa Curse e Burn no inimigo acertado. E ela causa 150% a mais de dano em gênero masculino. E como você já sabe, personagem que bate em gênero definido dá bastante dano. E ela dá bastante dano, ainda mais que é de graça. Garantindo uma nota 6 do máximo até de 10 e só porque ela é gostosa.